Oi, oi, pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ganhar itens gratuitos no Roblox. Já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Essa é a minha lojinha no Roblox, galera. Nela você encontra várias cores de cabelos por apenas 16 Robux e muffins e tinheirinhas por apenas 16 Robux. Eu vou deixar o link da minha loja aqui na descrição e vocês podem estar entrando lá para comprar o que vocês mais gostaram, tá bom? Esse boné de gengibre vai estar disponível às 8 horas da noite, horário de Brasília, dia 16 de dezembro, que é hoje, com 500 unidades no estoque. Esse é o jogo, eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. É só entrar e pegar, mas tem que estar no grupo do criador. Vou deixar o link na descrição. Esse item vai estar disponível com 2.500 unidades no estoque, tá, galera? Aparentemente vai ser essa cor, se não for essa cor vai ser outra, tá? Mas é o mesmo item e vai ser nesse jogo aqui, galera. Vocês têm que estar no grupo, vou deixar o link na descrição e é só entrar e pegar. 2.500 unidades no estoque e é meia-noite do dia 17 de dezembro. Esse item já está disponível com 3.000 unidades no estoque e para pegar vocês precisam ficar 300 minutos no jogo, tá? Após passar esse tempo lá, vocês podem estar adquirindo o item, tá? E é nesse jogo aqui, tá bom? Links na descrição do vídeo. Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é lá dentro, ó. Tem uma parede ali, aí está ali o item, a quantidade que ainda tem no estoque, tá? E aí assim que passarem os minutos, né, que são 300 minutos, cada minuto dá um ponto. E aí vocês vão ter 300 pontos, vocês vão e clicam ali em Clam para resgatar gratuitamente. Essas asas estão disponíveis com 7.000 unidades no estoque. Para resgatar, vocês precisam entrar nesse jogo e fazer as missões do primeiro item que teve aqui no jogo, né? Que no caso foi a coroa desse mesmo evento, né? Quem já pegou a coroa já fez as missões, mas quem não pegou a coroa tem que fazer as missões de qualquer forma, tá? São aí entregar 25 presentes. Feita essa missão, vai desbloquear a missão da asa, tá? Que é pegar 40 objetos aleatórios aí pelo jogo, tá bom? E aí vocês conseguem adquirir essa asa gratuitamente. Links na descrição do vídeo. Esse cabelo vai estar disponível em catálogo, em website, né? Às 2 horas da tarde, horário de Brasília, com 2.000 unidades no estoque, tá? Vou deixar para vocês o link do item na descrição do vídeo. Essas botas de leopardo vão estar disponíveis hoje, dia 16 de dezembro. Não se sabe o horário, tá? Mas vai ser nesse jogo aqui, então vocês vão ter que ficar de olho lá, tá? Vou deixar as redes sociais da criadora também na descrição, que vocês podem estar acompanhando, tá bom? Esse é o jogo, são 1.000 unidades no estoque. Este cabelo vai estar disponível hoje, dia 16 de dezembro, às 3 horas da tarde, para ser feito um teste nesse jogo aqui, tá bom? Então não se sabe a quantidade no estoque que vai ter, mas a criadora se pronunciou e falou que vai ser hoje. Se é um teste, então não devem ser muitas cópias, tá bom? Mas vou deixar para vocês todos os links na descrição do vídeo. Esses chifres de rena vão estar disponíveis com 5.000 unidades no estoque, às 11 horas da manhã, nesse jogo aqui, galera. Vou deixar para vocês o link do jogo na descrição do vídeo. Aí quando lançar, vocês entram lá para ver a missão, tá bom? E esse cabelo aqui, a nossa collab com a UGC Games, vai ser dia 17 de dezembro, galera. Mais informações em breve aqui no canal ou nas minhas redes sociais. E o nosso cabelo grátis collab com a UGC Games já está disponível no jogo UGC Don't Move AFK. links na descrição do vídeo. Todo mundo que comentar as palavras algodão doce de Natal, vai ganhar o meu coraçãozinho. E todo mundo que comentar quero cabelo de Natal da Jessy, vai aparecer nos próximos vídeos aqui do canal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, entra no Discord que está na descrição, segue no Twitter e tchau, tchau. Tchau, tchau.